Testando 1, 2, 3, 4, 3... E essa luzinha aqui que não está piscando? Não, não... Aí, agora está ok, então vamos lá. Estou amando o meu delineado. Oi, lindezas, tudo bem com vocês, amores? O tema de hoje é dicas e cuidados com a minha pele. Já fazia um tempinho que vocês tinham me pedido e hoje eu resolvi trazer para vocês. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aqui, já se inscreve aqui no meu canal e bora compartilhar com as amigas essas dicas que está super bacana, tá bom? Então, chega de blá-blá-blá e bora para o vídeo. Bom, gente, então vamos começar. Eu vou olhar para baixo aqui que eu estou com a minha colinha, que eu anotei aqui para não esquecer nada de passar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente, às vezes, está no dia a dia e a gente não percebe, parar de ficar pondo a mão no rosto. Ela tem muita sujeira, a gente não tem o costume de ficar passando álcool toda hora, lavando. E nossa mão tem bactéria e que, em contato com a nossa pele, acaba fazendo mal e trazendo acne, cravo, espinha. Segunda dica, evitar de lavar o rosto várias vezes por dia. Por favor, quem tiver pele oleosa, tendência acne, não tenha o costume de lavar toda hora o rosto que sentir quando tiver oleoso. Isso que é o errado, gente. Porque se você lava muito a pele, o rosto acaba respondendo o contrário. Ele vai produzir muito mais óleo e depois fica ressecada. Então, no máximo, duas vezes ao dia para lavar o rosto, tá? Uma de manhã e ao dormir. Isso já é o suficiente e vai já neutralizar a oleosidade da pele. Eu sei que tem gente que tem o costume de tirar a maquiagem só com lenço umedecido ou com demarquilante, o que seja que você tire. Ele não tira por completo. Você pode passar uns dois, três lenços. Ele vai continuar saindo maquiagem. Então, o mais certo é retirou com o que você retira de costume e depois usar o sabonete que você usa diariamente, tá? Se vocês perguntam qual o lencinho que eu uso, é esse daqui. E da Neutrodina, ele é próprio para remover maquiagem. Ele tem ação calmante, então ele tira e não deixa ficar a pele irritada. Daí, depois que eu retiro com o lencinho umedecido, eu venho com esse sabonete aqui que é da La Roche. Ele é para pele com tendência a acne e sensível. Então, ao mesmo tempo que ele limpa, purifica a minha pele, ele não deixa aquele aspecto bem seco, esturricado, assim, sabe? Que tem sabonete que deixa essa sensação. Ele é bem suave. Eu gosto bastante desse daqui. E o terceiro passo que eu faço, gente, que eu não tenho aqui e acabou. Falando nisso, eu preciso ir comprar. Eu joguei fora a embalagem. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês, que é o da Bioderma Sensibil. Ele é ótimo. E mesmo fazendo os três passos, demaquilando, usando o sabonete, quando eu estou usando a Bioderma, ele ainda sai produto no algodão. Então, para você ver, mesmo eu usando o demaquilante, usando o sabonete, ainda fica resquício de produto na pele. Então, por isso que você tem que ter esses três cuidados. É importante lavar com o sabonete e o adstringente depois. Quarta dica. Uma coisa que vocês, às vezes, a gente nem repara. É tão corrido o nosso dia a dia, que a gente nem se dá conta. Não pode deixar de trocar a fronha sempre, com frequência. Às vezes, tem gente que troca 20, 20 dias, um mês, sei lá. Fica bastante tempo e isso acaba provocando acne na nossa pele. Porque você tá lá, tem dia que você tá corrido, não deu pra lavar o cabelo, dorme, deita o cabelo sujo na fronha. E aí, em contato com a pele, ele acaba ocasionando espinha. E, às vezes, a gente fica, né, assim, nossa, gente, da onde será que tá aparecendo essas espinhas? E a gente não se dá conta que é coisa do nosso dia a dia, que a gente tem que tomar mais cuidado e que a gente não percebe. Então, gente, sempre trocar a fronha do travesseiro, porque ali fica risquício de maquiagem, fica oleosidade, do suor e calor da nossa pele. Pega essa dica aí, trocar a fronha, que é importante. Quinta dica. Eu sempre esfolio a minha pele 15 em 15 dias. Eu faço caseiro mesmo, que é um mel com açúcar, mas não façam em excesso, porque isso dá efeito contrário e vai trazer mais oleosidade, vai danificar a sua pele. Então, se você for esfoliar, ou com algum produto químico, ou seja caseiro, faça esse espaçamento de tempo, uma vez a cada 15 dias, tá? Porque, senão, com excesso, acaba irritando a sua pele. Sexta dica, e não menos importante. Por exemplo, às vezes tem dia que, do nada, aparece uma espinha no meu rosto. Eu tenho uma dica que é um costume bem antigo. É um costume das minhas avós, tataravós. É um costume antigo, mas que funciona até hoje. Então, eu resolvi trazer essa dica pra vocês, tá? Eu uso minâncora na minha espinha. Por exemplo, apareceu, aí eu só passo só na região onde tá a espinha e vou dormir. E aí, depois do dia seguinte, ela já acorda sequinha. Então, essa daqui é uma dica boa. É baratinho, vocês encontram em farmácia ou mercado. Super funciona. E não se esqueçam, gente, de sempre hidratar a pele. O segredo meu é que eu tomo bastante água e hidrato super. Eu sempre faço a minha limpeza noturna, né? Com o passo a passo que eu mostrei pra vocês. E depois, eu hidrato. Por mais que minha pele seja oleosa, não é que ela não tenha necessidade de ser hidratada. Pelo contrário. Ó, gente, eu trouxe pra vocês verem. É esse daqui. O hidratante. É da Fisio Gel e ele tem ação calmante. Como eu tenho a pele muito sensível, então tudo eu uso ação calmante, sem cheiro, tá? Pra não correr o risco de dar alguma reação na minha pele. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina. Que vocês tanto queriam saber. Pra eu ter essa pele mara. Aquelas, né? Brincadeira. Mas eu tenho um cuidado bem excessivo, assim. Desde nova, eu sempre tive problema com acne, oleosidade. Então, eu sou meia neurótica com isso, sabe? Pegue essas dicas. Compartilhe com seus amigos, com família. E comentem aqui também, que eu quero saber quais as dicas e cuidados de pele que vocês têm. Que vocês fazem na de vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!